Exit, tô na de sair da city, fazer um hit, gravar um clipe, pegar um skate, fechar uma tripe, trocando a dente, porque nós é drip, fazer um brinde, gelo com isque, encher assento, esvazar os biques, sem modo hard, só pra cique, mas pra cique, mas pra cique, mas pra cique... Aê, aê, tipo assim... Batalha dos estudantes, essa é nossa gang, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes, essa é nossa gang, o que vocês querem ver? Sangue! A intenção é ruim, faz o lugar, desde a história, tô tá aqui, pode crer, pode pá, vamos chegando, racionais, do início ao fim, sou do Sintin, então traz um brinde pra mim, vou chegando, isso é rima na levada com meu camarada, DG é historiador na caminhada, cê tá ligado, rap chega e é ideológico, cê tem ideia pra tocar com o conteúdo histórico, mas pode pá, chegando assim, sem patifaria, Me impressionei com o poder da sua filosofia, mas pode pá, esse é o proceder, vamos dar ideia boa, e se eu gostar, eu vou aprender com você... Aê, matização família, ó, 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 ó... Mano, ele falou até de brinde, até porque meu mano, eu rimo aqui e mando improvisado, essa é a diferença, dá um brinde pra ele, só que o DG é tão forte que nessa porra é blindado, morô? A rima aqui é monstra, até porque meu mano tá suave, meu tru tá sem passar mal, meu mano, você falou de histórico, eu tenho conceito de história, eu te mato, cê não vai parar no memorial, a rima aqui é boa, meu mano, eu mando free, rima aqui é boa, meu mano, vá lá a verdade, meu mano, você é o do oeste, é MC do oeste, eu te mato, pique do oeste, então me chame de Jane Calamidade. Chame a família, aí, o bagulho é o seguinte, por ordem de rima, certo, quem gostou das rimas do oeste faz muito barulho. Quem gostou das rimas do DG faz muito barulho. Aê, novamente família, com vontade, certo, antes de qualquer coisa pedir mão, aí família, dá atenção aqui. Aê, quem gostou das rimas do oeste faz muito barulho. Quem gostou das rimas do DG faz muito barulho. Vou na mão, é o esquema, certo? Aê, levanta uma mão e segura pro do oeste, família, vou contar no rapizão. Visual? Cerveza? Visual. Aê, levanta uma mão, quem gostou das rimas do DG. Do oeste. Do oeste 1 a 0, família. Primeiro round apenas. Tudo que vai, volta! Tudo que vai, volta! Batalha não é rolê, batalha não é rolê, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Batalha não é rolê, batalha não é rolê, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só que você já falou de história, sabe né mano, pra improvisar Mano, tô pique Voltele, então pode ir pra meu mano, voltei pra te matar Mano, é nesse verso, você tá ligado né mano, rimar não é sorte Mano, falei de Voltele, tá ligado mano, que você se eletroca E eu te chamo de Volte, é, nesse verso mano, você tá ligado Meu mano, que na rima meu parça causa sua morte Mano, pique Voltele, agora eu te mato, pique Super choque, pique super choque, sabe né mano, na improvisação Mano, eu tô rimando contra o furão Você falou de Volte, o Rap é de mensagem Eu chego pesadão, é Rap de alta voltagem Mas pode ir pra eu chego, refletindo meu dom Encaixo no beat, você vai lá de voltagem, eu te mato, calculo um homem E pode ir pra que não, o símbolo do universo começo Mas tá ligado na sessão, minha fita não tem rap, não tem preço Vou chegando nas rimas, freestyle aqui são milhares Você fala de filosofias, suas rimas boas aqui não Voltares Mas presta atenção, que eu vou chegando, Rap é eficaz Você fala de navio, mas pode fac, eu sou o timoneiro do país Mas eu vou seguindo, essa é a minha resistência Enquanto eu chego, você fala de voltagem, mas aqui na fita seu Rap não tem resistência Sou mesmo Ae família, tu carazima, certo? Vamos por ordem de rima aí, quem tá dando atenção no bagulho agradece, certo? Ae, quem gostou das rimas do DG faz muito barulho Quem gostou das rimas do Doeste faz muito barulho 2x0 do Oeste, família